Tô esperando essa Ana aqui pra começar mais uma raid do vulcão aqui, esse aqui já é o segundo vulcão A Maria já tá chegando Deixa eu ver se essa Ana já vai vir Deixa eu ver se já pode chamar E a tia Tô gravando o gameplay Haha, ventilador de gato é a maior doideira aqui em, jogando em casa em Jogando em casa é assim Tô gravando em casa então, pode vibrar mais nada Tô gravando em casa, vale tudo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alguém tem que ficar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.